Meu nome é Camilo Ted, sou cirurgião dentista aposentado agora e pretendo fazer um quibe cru e vou demonstrar o que eu coloco no quibe. Trigo fino para quibe, passa bem na água, lava, espreme depois de uma hora, duas ou três que fica de morro, espreme para tirar bem a umidade do trigo. Em seguida, vai para meio quilo de trigo, um quilo de carne moída e mistura numa vasilha esses dois elementos. Misturado esses dois elementos, aí faz pequenas bolas que vai para o processador, uma bola de cada vez. E quando vai essa bola, coloca-se algumas pétalas de cebola, algumas folhas de hortelã e deixa bater. Aí tira, coloca outra bola da mistura da carne e o trigo, faz o mesmo processo. Coloca a cebola, hortelã e bate. Depois de estar todas essas bolas já processadas, aí a gente coloca à vontade, se quiser ou não, pimenta síria, a pimenta do reino, sal, isso tudo a gosto e mistura. Também pode ser colocado, para quem gosta de uma pimentinha, uma pimenta dedo de moça, tira-se a semente e pica ela aí para processar junto com a massa do trigo e da carne. Depois de tudo processado e misturado, para completar, dá o ponto, coloca-se duas colheres de manteiga ou de margarina sem sal e com um pouco de água gelada, vai colocando até dar o ponto da massa do químio. Feito isso, vai para uma travessa ou para um prato para decorar. Vamos começar o preparo. A carne, que seria um quilo. Meio quilo de trigo, fino para a químio. Mistura-se bem. Misturado o trigo e a carne. Faz pequenas bolas com essa mistura. Que vão ser colocadas no processador. E durante cada bola que coloca no processador, vão umas pétalas de cebola. Umas folhas de hortelã. Se quiser, a pimenta sem semente. E bate tudo de novo no processador. Então vamos colocar no processador uma bola do trigo misturado com carne. Umas pétalas de cebola e umas folhas de hortelã. Quando fica a bolota, já fica pronto para ser removido e voltar para uma vasilha para depois começar a tempera. E aí vai ser colocada a manteiga. E deixa o químio mais macio. E nessa hora, coloca-se o sal, a noz, a pimenta síria ou pimenta do brilho, se quiser. E torna-se a misturar tudo. Depois leva para um prato ou uma travessa. A água gelada serve para dar o ponto, se estiver meio seco, para ficar mais úmido. Assim dá o ponto do químio, que vai na travessa ou no prato decorado. O químio estando pronto, a gente vai fazer uma decoração. Azeite. Aqui vai acabar de enfeitar o prato com tabule. Azeite. E foi folhas de alface picada, tomate, hortelã, o trigo fino do químio, cebola, sal e limão. Assim está terminado esse prato. Se for servido como aperitivo, pode ser para umas 20 pessoas. Agora, se for tipo almoço ou jantar, para umas 6 pessoas. E espero que vocês gostem e bom apetite. Tchau. Juntos de alface. Pósitos de alface. Valeu, tem gente. Uma coisa que acho. Um problemaあぁ pra mim disse. Tá. É legal. É legal. É legal. É legal. E legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal.